Idade atual dos atores da novela Poliana Mossa Sofia Valverde, 16 anos Igor Janssen, 18 anos Lucas Burgatti, 20 anos Enzo Criager, 17 anos Duda Pimenta, 16 anos Luisa Breser, 15 anos Bela Chiang, 15 anos Davi Campolongo, 16 anos João Pedro Delfino, 15 anos Flavia Pavanelli, 24 anos Vitor Brito, 26 anos Vincenzo Richi, 28 anos Bel Moreira, 23 anos Alana Lopes, 27 anos Giovanni de Lorenzi, 26 anos Tiago Franzé, 25 anos